Saveiro G4 2008 modelo 9, surf no documento, com 57.894 km rodados, maio de 2023, fazendo um teste de consumo aqui, hoje eu fiz uma rota de Curitiba até Campinas, estou na estrada aqui passando por São Paulo ainda, já deu 370 km, zerei saindo de Curitiba e vamos ver como vai ser o consumo, ela está na gasolina, motor 1.6 AP, é raridade, você tem uma saveiro desse ano, com a quilometragem tão baixa, mas vamos ver aí depois ao final do vídeo eu mostro o resultado, esse modelo aqui específico, olha o Radin Biner aí, até mais antigo aliás, não tem ar condicionado, vamos ver como é que vai ficar o consumo aqui, vamos ver o que vai ficar, vamos ver o jogo é aqui, vai lá, vai o pôr, vamos ver o compartilha,blade a pu zehnma 그러니까, é mandating novamente, vamos ver, vamos ver o que vai became a moderna, que vai para sair, vamos ver depois de fazer o cunho aqui, vamos ver o caso do está na nossa larga, são secos de graça e agora vamos ver o resultado do chivo de emergimento nosso acompanhamento zwarteiro que vai αλλά embora Música 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 Música